Olá amigos, um prazer estar novamente aqui conversando com vocês. Eu sou Maria Aparecida, pedagoga, a minha coluna aqui é Conexão e hoje responde aquela questão, né, me disseram que eu estou com o obsessor. E agora? Pois é, você arrumou um obsessor para você, então desarrume, ele é coisa sua. Agora, gente, obsessão é um tema sério, a gente brinca para ficar mais light, mas o tema é sério. Mas agora também é séria a informação que eu vou dar. Presta bem atenção, não existe, não existe nenhuma obsessão sem auto-obsessão. Sem que eu fique me atucanando, me perturbando, me auto-obsediando, não tem obsessão de fora. A obsessão de fora, ela linca. Sabe essa história de link, que hoje a gente toda hora, linca aqui, linca ali. A obsessão de fora, linca na obsessão interna. Quando você faz mau juízo de você, quando você judia de você, quando você não acredita em você, quando você ouve todas as críticas que fazem de você, você está fazendo uma auto-obsessão. Aí você já fez a tomada, né, fez aqui a tomada. Aí vem o plug na sua tomada. Aí para desplugar fica difícil, porque tem tomada, não é? Então aí vai lá no centro. O que eu faço? Se você não sabe fazer outra coisa, você vai no centro. Ah, parecida, credo, você está falando assim de um jeito, vai no centro, você não sabe fazer outra coisa. Mas é verdade. Primeiro que você fez a tomada. Primeiro que você arrumou o link. Primeiro que você botou você para baixo. Depois você arrumou um obsessor. E depois ainda tem que arrumar alguém para tirar o obsessor de você. Ai, que ruim! Você foi só capaz de arrumar. Então agora precisa reverter esse processo. Se você não sabe fazer outra coisa, graças a Deus tem o centro que você vai lá, bens e tira. Não é só no centro que tira, tá, gente? Uma pessoa que tenha um magnetismo forte, consegue atuar também. É uma ajuda boa. A do centro é a mais comum, porque o pessoal do centro tem treino para isso. Está treinado para fazer isso. Mas aí eu vou falar uma coisa. Você vai lá, aí ele vai com a maior boa vontade do mundo, ele vai fazer uma sessão de desobsessão, vai fazer um ritual, vai dar um passe. Dependendo do lugar que você for, a terminologia é outra. Vai ter um jurei, vai ter uma outra coisa lá. Tá bom. Eles vão fazer uma benção lá para você. Ou você está com o seu amigo, você fala, fala, fala com o seu amigo, você faz lá, sabe, aquele descarrego em cima do seu amigo, ele sai tudo encraquelado. Tá bom, tá. Mas voltando para o centro, você pode ir no centro, sim. Mas se você não se melhorar, se você não tirar aquela tomada daqui, se você não tirar o link, se você não autovalorizar, se você não olhar a sua autoestima, se você não tiver confiança em você, se você ficar ouvindo todas as tralhas que todo mundo fala de você, se você abraçar todas as críticas e vesti-las, manequim tamanho único, você vai tomar o passe, você vai para o trabalho de sua obsessão e quando você sair ali na esquina, você pega tudo de novo, porque ela na esquina está cheio. O amigo espiritual diz que para cada pessoa encarnada no planeta, nós temos 15 desencarnados. Você tira um, tem mais 15 esperando, meu amor. Então, ao invés de tirar um, você muda de frequência, você tira o link, você tira a tomada, sabe? Porque se eu quiser ligar uma tomada nesta parede aqui, ó, que não tem plug nenhum, dá para ligar? Quero que você... Prestou bem atenção nessa história? Então, não dá para ligar. Tira os plug, tá? E nós vamos falando aqui dessa tiração de plug aí, como é que é. Hoje o nosso tempinho já está encerrando, então nós ficamos de encontro marcado aqui no canal da Consciência Próspera, nessa coluna. Se você gostou, divulga, manda para aquela sua amiga que está cheia de obsessão, para ver se é bom para ela, não é? E mande sua sugestão de tema também, tá? Hoje fica com um abraço grande, tenha uma boa semana, até mais!